Daniel Portela, médico pediatra. Vamos fazer um videozinho curto respondendo dúvidas que aparecem nos comentários. Por isso é importante você fazer essa interação aqui. Isso alimenta novos conteúdos, aumenta nossa relação e além de estimular nosso trabalho e disseminar esse conteúdo para mais famílias. Uma mãe perguntou o seguinte, se meu bebê tem todos os sinais de prontidão e aos 5 meses eu posso introduzir, iniciar a introdução alimentar? Bem gente, o critério mais importante de introdução alimentar é a idade. Esse é o norte, é o mandatório. Então, bebês que nascem de 9 meses, ou seja, não precisam ter idade corrigida, que é no caso dos prematuros, aos 6 meses de idade, a imensa, absurda maioria dos bebês terão sinais de prontidão. Já ficarão durinhos, troncos, já pegam os objetos com a mão, levam a boca, se interessam pelos alimentos. No caso, esse desenvolvimento de pegar os objetos, levar a boca, ele vai fazer isso com os alimentos. Então, esse bebê já tem uma capacidade de deglutir bem, já começa a iniciar ali o movimento mastigatório e começar a coordenar esses movimentos. Então, tudo isso aí, um bebê de 6 meses tem que nascer, no caso de 9 meses, um bebê que não teve prematuridade. Portanto, você vai esperar a idade. Para de se ligar nesse negócio de sinais de prontidão, porque aos 6 meses, a imensa maioria terão já. 6 meses, mais sinais de prontidão, isso aí a gente introduz. Mas o critério maior, que tem que deixar bem claro aqui, é a idade. A introdução precoce de alimentação em bebês está associada a alergias, erros na alimentação. Então, esses bebês vão ser desmamados precocemente, vão perder tempo de amamentação exclusiva, portanto, perder imunidade, exposição imunológica que a amamentação favorece. Podem ser desmamados mais precocemente, largar a mama, ser expostos a alimentos alergênicos, a substituição por fórmulas lácteas. Esses bebês vão tender a largar o peito e a ser expostos a leites artificiais. E aí mais problemas, as infecções, esses bebês vão estar expostos à preparação de alimentos e aí tem maior risco de infecção. Também a sobrecarga, a sobrecarga fisiológica do corpo. Então, o bebê vai ser exposto a maiores quantidades de solutos, de proteínas, sódio, e isso sobrecarrega o rim do bebê. Então, tudo isso são motivos de por que a gente não deve introduzir precocemente alimentação nos bebês. Sem pressa, por favor, espera os seis meses do seu bebê. Não existe ensaio. Ah, eu vou começar a trabalhar daqui a 20 dias, Daniel. Eu vou começar a dar uma coisinha agora para o meu bebê se acostumar. Não existe isso, gente. Você vai voltar, você que vai voltar ao trabalho, vai voltar tranquila e tenha certeza. Fique tranquila que seu bebê, assim como todos os outros, vão comer. Vão comer o necessário, se tiver necessidade de complementar com o seu leite ordenhado. Ou, se for o caso, você não conseguir optar por dar uma fórmula láctea e vai tomar. Mas tenha certeza, aparta do princípio, que seu bebê vai se alimentar, porque isso é o natural. O resto, parte dos nossos mitos aqui, dessa aflição em torno da introdução alimentar, que vai acontecer, vai acontecer tranquilo, se você permitir. Eu vejo muito isso lá no psicológico das mães. Se você permitir que isso aconteça, se você estiver tranquila, vai acontecer normal. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas experiências.